1.813 reais, esse foi o valor do salário médio de admissão para novos empregados em Uberlândia nos últimos 4 meses do ano passado Pouco mais de 100 reais abaixo da média nacional, que ficou em 1.944 reais Para quem paga aluguel, água, luz, comida, remédio, não dá Não dá mesmo, se tiver de usar medicamento, por exemplo, como tem muita gente idosa, não dá nunca, nunca, nunca Não mesmo Ano passado, quem conseguiu um emprego novo aqui em Uberlândia, conseguiu nessa faixa de salário Sim, por aí, ou menos, porque o que tem de emprego, salário mínimo, não está escrito O resultado foi obtido pelo Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômicos Sociais, o CEPES, da Universidade Federal de Uberlândia, na plataforma do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Geralmente, na série histórica, o salário de admissão médio de Uberlândia é um pouco abaixo do salário médio de admissão do Brasil É algo que é esperado, devido que o cálculo para o Brasil considera todas as capitais, inclusive, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, que tem um custo de vida muito mais elevado É importante, por exemplo, comparar esse salário médio de admissão com o que seria o salário mínimo necessário No caso de Uberlândia, o salário médio de admissão fica em torno de 32% do que é o salário mínimo calculado pelo CEPES para Uberlândia No caso do Brasil, o salário de admissão fica em torno de 29% do salário mínimo necessário que o DIES calcula para o Brasil Então, observando o salário mínimo necessário, talvez o salário de Uberlândia esteja melhor do que o salário médio no Brasil O mesmo levantamento apontou também que nos quatro últimos meses do ano passado, houve saldo positivo de geração de emprego na cidade Foram 2.106 novas vagas Ao longo de 2022, a cidade conseguiu fechar com um saldo positivo de mais de 2 mil vagas Na verdade, mais de 4 mil vagas Mas que, principalmente em dezembro, teve uma desaceleração do crescimento das quantidades de vagas Que é uma desaceleração da economia que vem desde o meio do ano O comércio foi o setor que mais gerou empregos no último quadrimestre do ano passado aqui em Uberlândia Seguido pelos setores da agropecuária, da indústria e de serviços, nesta ordem Na cidade de Uberlândia, o comércio e o agropecuário foram os setores que mais geraram em absoluto novas vagas de emprego A cidade de Uberlândia tem um perfil principalmente de serviços, de comércio e de agropecuária